Leg Queen, pode chegar, Paulette Pink! A CIDADE NO BRASIL 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 Lá em Hollywood, minha mãe era uma sereia e já tomava Dolly. Olha! E o... Sabe? No chá com o Mussolini que eu gravei lá em Hollywood, no chá tinha Dolly. Verdade! Aí mandou muito bem, mas agora, malandro, quanto é que a Paulette Pink vai levar? Paulette Pink vai levar. E o Iaia? Você gostou? Gostei muito. Achou legal. Demais, ó. Trintão, mais que merecido. Aê! Tintinha! Trintão que eu ganhar, eu quero ganhar um beijo do Serginho. Ah, Serginho! Tá me devendo um beijo, hein? Iaia! Quanto que ela vai ganhar? Ela merece uns 30, né? Aê! 60! Beijinho no Serginho! Tá aí, beijinho no Serginho, beijinho no Serginho. Ai, meu glú, glú. Lourinha, quanto que ela vai ganhar, meu iaia? Eu vou dar trinta pra ela. Ah, trinta também da Mariana Mauro. Beijinho no glú. Cadê o beijinho? Beijinho no glú. Cadê o beijinho? Hoje eu vou tirar o atraso. Quanto que ela vai ganhar, meu glú, glúzinho? Ela arrasou, por isso que eu vou dar trinta. Aê! Aê! Viva, viva, viva! Vai, malandro! Quanto que ela vai ganhar, meu chuchu? Quero ver mais um beijinho, doutrina. Aê! Mais um, malandro! Mais um beijinho, malandro! Vem, malandro! Aê, vai! Segura, segura! Segura aí, segura aí, segura aí! Segura aí, segura aí! Segura aí, segura aí! Ivete! Ivete! Pensei em mim, Ivete! Ivete, quanto vale o show? Trinta! Ela arrasou! Aê! Ia, iá! Dá um beijinho roto pelo mer, Sérginho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus do céu! Ai, 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 ai! Deixa eu correr... Malandro, até agora, então! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai! Ai, meu Deus do céu! Malandro, malandro! Meu glú, glú. Ô, malandro! Quanto que ela vai ganhar? Ai, meu Deus! Eu tô me assustado, eu tô assustado! Eu tô assustado, eu tô assustado! Ô, malandro! Até agora, malandro, ela faturou 150 reais! 150 reais! Até agora foi 150! Vou falar com meus jurados agora! Vamos lá! Meus jurados de morte! Quanto será? Jurados! Quanto? 180 reais! Atenção, atenção! Orquestra, maestro! Ela... 180 até agora, malandro! 180! 180! É! Ela acaba de receber do nosso programa... Ai, 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 é! 300 reais! O prêmio máximo, malandro! 300 reais! 300 reais! 300 reais! É a dança do grubu! É a dança do grubu! Vamos lá, a dança do grubu! É a dança do grubu! Vamos lá! A dança do grubu! Vem, vem, pezão! E o beijo! Beijo, 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 beijo! Obeijo! Beijo! Pauletti, obrigado! Obrigado a você! Muito sucesso! E muito Dolly, gente! Dolly faz bem, Dolly é vitamina! Valeu, obrigado, Pauletti! Obrigado!